Eu perdi minha arma, eu perdi minha arma, onde está guardada? Eu perdi minha arma, onde está guardada? Eu perdi minha arma, eu perdi minha alma Eu perdi minha arma, mas não é que eu tô aqui Que frustração não, mano, eu não paro de procurar Eu queria saber o que é que eu tô fazendo aqui Essas minas me dizendo o que quer me dar Eu pensei, mas como assim? Eles disseram que eu não ia alcançar Olha só o book 20, mãe Agora o meu som tá tocando lá É, ano passado eu ia desistir Até que eu escrevi da alma e me veio pensar Porque eu sabia que ia conseguir E não custa nada tentar Eu perdi minha arma, embora minha arma seja minha caneta É diferente do que vocês vão pensar Eu sei, eu caí, vida é ideia, só alimentei meu ego E tudo que vocês falam eu não vou ligar, mas Talvez sejamos nossos próprios deuses Talvez sejamos os próprios heróis Esse jogo não me dá mais medo Agora ninguém quer lançar a voz Passing these, passing these niggas, I'm gone It took me a while with my team that we on I'm celebrating, she's celebrating It's the first time I'ma have a bent I'm stuck in a void and it feel like I'm missing It feel like I'm missing I've been here before and I'm still on a mission They wishing, 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 wishing I seen my end dreams and you seen in your life Seen the dark turn to light, seen the dead turn to life I made up some scratch and we all eat it right I'm itchi, itchy, 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 itchy This is mine and make a beauty Time is mine flow, I don't lose the You thought I was and you assumed A 1 on 1, you can't confuse it This is mine and make a beauty Time is mine flow, I don't lose it You thought I was and you assumed A 1 on 1, you can't confuse it Ero, Z, Z Ero, Z, Z I play with your toe when I bugle your mind Vinny, peace